Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da Palavra Momento de fé, de introspecção, de meditação Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar Deus nos fala e nós precisamos ouvir o que Deus nos fala Ele é o nosso Pai Celestial, nosso Criador e quer nos salvar eternamente Depois dessa passagem peregrina aqui pela terra Eu transmito diariamente a liturgia da Palavra aqui nos meus endereços telemáticos Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com O facebook.com.br paulomaciel da rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Instagram paulomaciel 6 barra Liturgia de 8 de março de 2023 Quarta-feira da segunda semana da quaresma A cor dos paramentos litúrgicos é roxa No rito da celebração temos o ofício do dia Antífona da entrada Não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus Não fiqueis longe de mim De pressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação É o Salmo 37, versículo 22 Oração do dia Rezemos Ó Deus, conservai constantemente vossa família Na prática das obras boas E assim, como nos confortais agora com vossos auxílios Conduzir-nos aos bens eternos Conduzir-nos aos bens eternos Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho na unidade do Espírito Santo Primeira leitura Leitura do livro do profeta Jeremias Capítulo 18, versículos do 18 ao 20 Naqueles dias disseram eles Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias Um sacerdote não deixará morrer a lei Nem um sábio o conselho Nem um profeta a palavra Vinde para o atacarmos com a língua E não vamos prestar atenção a todas as suas palavras Atende-me, Senhor Ouve o que dizem meus adversários Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim Lembra-te de que fui a tua presença Para interceder por eles E tentar afastar deles a tua ira Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos agora ao Salmo responsorial Salmo 31, versículos do 5 ao 6 14, 15 ao 16 Refrão 17b Salva-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus Repetamos Salva-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio Porque sois o meu refúgio protetor Em vossas mãos, Senhor Entrego o meu espírito Porque Vós me salvareis Ó Deus fiel Salvai-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus Ao redor todas as coisas me apavoram Ouço muitos cochichando contra mim Todos juntos se reúnem Conspirando e pensando que vão tirar minha vida Salvai-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus A vós, porém, ó meu Senhor Eu me confio E afirmo que só vós Sois o meu Deus Eu entrego em vossas mãos O meu destino Libertai-me do inimigo E do opressor Salvai-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus Vamos repetir? Salvai-me pela vossa compaixão Ó Senhor Deus Agora temos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Escrito por São Mateus, capítulo 20, versículos do 17 ao 28 Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos, Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém Ele tomou os doze discípulos à parte E durante a caminhada Disse-lhes Eis que estamos subindo para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes E aos mestres da lei Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele Para flagelá-lo e crucificá-lo Mas no terceiro dia ressuscitará A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou O que queres? Ela respondeu Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino Um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhe Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam Podemos Então Jesus lhes disse De fato, vós beberéis do meu cálice Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso Ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo Pois o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini E-mail santini arroba nova alianca.com.br Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança O título da sua reflexão sobre o Evangelho é E dar a sua vida Mateus 20 versículos de 17 a 28 O amor é assim Vive para morrer Morre para que o outro viva E acha o seu sentido profundo quando gasta a vida pelo bem do outro Jesus assevera Ninguém tem maior amor do que quem dá a vida por seu amigo João 15 versículo 13 As hipóteses freudianas sobre o homem divergem Pregam a afirmação de si mesmo A busca da realização pessoal A recusa de toda a cese O abandono às próprias inclinações E a repulsa por todo sacrifício Claro, Freud e o Evangelho são antipodais E desde que sua psicologia se vulgarizou Foi minguando nossa capacidade de doação A disposição para o altruísmo Para uma vida centrada no outro Sempre mais egoístas Roubamos do amor Seu sopro de eternidade Para viver com mesquinhez as realidades terrestres Em sua encíclica Deus é amor Deus caritas est O Papa Bento XVI escreve A verdadeira novidade do Novo Testamento Não reside em novas ideias Mas na própria figura de Cristo Que dá carne e sangue aos conceitos O incrível realismo Na sua morte de cruz Cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio Com o qual ele se entrega Para levantar o homem e salvá-lo O amor na sua forma mais radical O olhar fixo no lado transpassado de Cristo De que fala João Capítulo 19, versículo 37 Compreende o que serviu de ponto de partida A esta carta encíclica Deus é amor Primeira João Capítulo 4, versículo 8 É lá que esta verdade pode ser contemplada E começando de lá Pretende-se agora definir Em que consiste o amor A partir daquele olhar O cristão encontra o caminho Do seu viver e amar Coerente Jesus vive o que ensinou Humilde Entrega-se a morte ignominiosa Entre dois malfeitores Remindo com seu sangue A humanidade decaída João resume o sentido de sua entrega Dizendo Tanto Deus amou o mundo Que lhe entregou seu filho unigênito Para que todo que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna João Capítulo 3, versículo 16 Os mártires testemunham Que esse amor é possível Tendo provado o amor eterno Experiência totalizante Que a tudo mais relativiza Entregam sua vida alegremente Entre cânticos de louvor Enquanto pedem a Deus Que seja clemente com seus algozes Há pequenos martírios em nossas vidas Toda mãe sofre os incômodos da gravidez E as dores do parto Para gerar vida nova O pai tem as mãos calejadas Para sustentar a família O médico se expõe ao contágio Para cuidar dos enfermos A mestra se sacrifica Pelos alunos Mesmo tendo um baixo salário E assim Tanta gente simples Que valoriza amigos e vizinhos E acolhe o migrante que passa Todos estes são um evangelho vivo Eles dão a vida E sabem servir Irmãos e irmãs Sorai sem cessar Se morrermos com Cristo Com ele viveremos Segunda carta de São Paulo a Timóteo Capítulo 2 Versículo 11 Vamos agora Ao santo do dia Dia 8 de março Eu pesquisei no site Do Vaticano E temos aqui São João de Deus Santo Do dia 8 de março São João de Deus Fundador da ordem Hospitaleira Padroeiro dos doentes Enfermeiros e hospitais São João de Deus É santo Do dia 8 de março Depois de uma vida Cheia de aventuras João de Deus Estabeleceu-se em Granada Em 1537 Ali Após ter ouvido Um sermão de João de Ávila E de empreender Seu caminho pessoal De sofrimento O santo compreendeu Qual era a sua missão Assistir aos doentes Foi canonizado pelo Papa Alexandre VIII Sabemos que o caminho Que leva ao Senhor Às vezes É muito tortuoso Foi o caso De João de Deus Nascido em uma pequena Cidade de Portugal E batizado com o nome De João Cidade Ele saiu de casa Aos 8 anos de idade Para seguir um clérigo Por demonstrar Uma vocação Bastante precoce No entanto No entanto No entanto Ainda não tinha chegado No momento certo Ao chegar A Oropesa Na Espanha João morou Com uma família De pastores Até os 27 anos Depois Alistou-se no exército E combateu Pelo menos Duas batalhas Importantes Em Pávia E em Viena Pávia Ou Pavia Não sei a pronúncia Correta Cidades invadidas Pelos turcos Mais tarde Enquanto tinha dinheiro Viajou por todo O continente europeu Até chegar A África A seguir Retornou A Espanha E se instalou Em Granada Onde abriu Uma livraria Entre todos os empregos Que teve até então O de ser livreiro Foi O que mais gostou Apaixonou-se logo Pelos livros Que os considerou Também como uma ajuda Para a oração E a fé Sobretudo Aqueles com imagens Sagradas Certo dia Em Granada João Ouviu um sermão Do místico João de Ávila Que o iluminou Então começou A sair pelas ruas Pedindo esmolas Para os pobres Utilizando uma fórmula Especial Em três palavras Façam o bem Irmãos Façam O bem Irmãos Exortando os outros A fazerem o bem Ao próximo Mas também A si mesmos Ao mesmo tempo Começou igualmente A praticar formas Tão clamorosas De penitência Que o levaram A ser preso E A acabar Em um manicômio Ali João descobriu Os últimos Entre os doentes Trancados Por suas famílias Para se esconder E se livrar deles Além do mais Tocou com as mãos Os métodos Com os quais Eram curados Quase com verdadeiras Como verdadeiras Torturas Assim Entendeu Que deveria fazer Algo Para aqueles Irmãos Mais infelizes Porque Deus queria Quando terminou Sua experiência No manicômio João Foi ter Com o bispo Diante do qual Se comprometeu Em viver Pelos que sofriam E a acolher Os que quisessem Fazer a mesma coisa A providência Deu-lhes A providência Deu-lhe Dois Comprados Todos os três Usaram Um pobre saio Com uma cruz Vermelha Fundando assim Em 1540 O primeiro núcleo Da congregação Dos irmãos Da misericórdia Mas João Queria ir Mais além Apesar de não Ter noções De medicina Estava ciente De que devia Tratar dos doentes De modo novo Ou seja Ouvindo-os E satisfazendo As suas necessidades De diversas maneiras Desta forma Conseguiu fundar Um primeiro hospital Segundo estes Ditames Segundo estes Ditames Em Granada E depois Em Toledo Dedicando-se Ao mesmo tempo Aos órfãos Prostitutas Desempregados João Faleceu 55 anos Em 1550 Enquanto rezava De joelhos E apertava Ao peito Um crucifixo Ele Não deixou Nenhuma regra Escrita Mas a sua obra De caridade Já estava Bem encaminhada E seus co-irmãos Continuavam Inspirados Por ele 45 anos Mais tarde Seus ensinamentos Foram codificados Na regra Concernente A nova ordem Hospitaleira De São João De Deus Também chamada Precisamente Como O seu nome Fate bene Fratelli São João De Deus Foi canonizado Em 1609 E proclamado Padroeiro Dos enfermos E dos hospitais Então São João De Deus Padroeiro Dos enfermos E dos hospitais Rogai Por nós Shalom Adonai Uma expressão Hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Creia É o Deus Do impossível Deus Que faz Aquilo que você Não Imagina Às vezes Deus Todo-Poderoso Deus Onipotente Nosso criador Criador do universo O professor E o escritor De mais de 100 livros Da igreja católica Felipe Aquino Diz que Deus pode Nos dar Três respostas Sim Não Ou espere Então vamos Esperar No criador Do nosso Pai eterno Nosso divino Pai eterno E agora Do aramaico Para O português O aramaico Dialeto De Jesus Cristo Eu clamo Maranata Como dizemos Nós católicos Ou Maranata Como dizem Os nossos irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa A pronúncia O significado É o mesmo Vinde Senhor Jesus Vem Senhor Um dia Ele voltará Será o juízo final Acabará Esse tempo E esse espaço Como conhecemos Aqui Algo Totalmente Preter Natural Algo Que nós Não sabemos Definir É inefável Que a pessoa Jesus Voltando Com seus anjos E será O juízo final O julgamento De toda a humanidade Vivos e mortos Os mortos Serão ressuscitados Para esse juízo final Pois é Creia Muitos irão Para o novo céu Novo Éden A felicidade Em plenitude Viverão Para sempre Para todos sempre Numa simbiose Com Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo E a pessoa E infelizmente Muitos também Irão para O tormento eterno Chamado Popularmente De inferno Mas irão Porque Recusaram Aqui nessa passagem Peregrina Na terra Onde somos Vermes Somos Indignos Servos Recusaram A graça De Deus Sendo Autossuficientes Orgulhosos Soberbos Arrogantes Aqui nessa passagem Terrena O dia em que morrermos Vamos Ser sepultados Viveremos Viraremos Vermes Em pouco tempo Após o sepultamento De nossos corpos Viraremos Vermes Em pouco tempo E depois Viraremos Pó Então esse corpo físico Nada vale O que vale É a nossa alma O nosso espírito E esse Nós queremos Vá para junto De Deus Então vamos Nos reconciliar Com o Senhor Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Pecados Do pensamento Palavras Atos Omissões Perdão Senhor Perdão Senhor Pelos pecados Que eu cometo E me dê A vida eterna Eu quero a vida eterna Convosco Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Meu Jesus